Então, seguindo, a área que eu quero montar aqui no meio, para nós podermos colocar os componentes, é esta área aqui, com o tamanho que nós já tínhamos definido, mas o que tem aqui? Ela tem um fundo branco, pode ser outra tonalidade também, mas para ficar bem visível, eu acredito que é uma cor bem clara, como um branco mesmo, e tem um sombreamento, que eu não sei se vai dar para vocês verem no vídeo aí, mas quando vocês fizerem, e eu vou mostrar quais são os comandos aqui para nós chegarmos nessa estilização, ele vai criar um sombreamento aqui também ao fundo, para que vocês não tenham que ficar digitando comandos, igual aqui eu fui fazendo e vi, a posição que ele tem que ficar vai ser sempre relativa, então eu iniciei o formulário, a abertura dele assim como fez o login, porque a nossa classe aqui se chama form, então foi justamente apontando para ela, e coloquei alguns parâmetros que eu vou explicar aqui para que servem, o que vocês podem fazer? Eu sempre vou estar organizando em todos os módulos aqui, da seguinte forma, quando tiver algum conteúdo que eu vejo que não tem necessidade de ficar, ele vai se repetir várias e várias vezes, então nós vamos ter alguns scripts, algumas coisas que são dessa forma, eu vou colocar para vocês, para que vocês possam copiar e colar, todos os arquivos que eu tiver aqui do sistema, eu vou estar mandando junto com o projeto, com o curso, então vai vir todos os arquivos junto com ele, aí eu já entendi, eu não quero ficar digitando, igual por exemplo, esse comand box shadow aqui, tem vários números que definem ali a proporção da sombra, afastamento dela e tudo, então isso aqui é bem chato de ficar digitando cada um desses recursos, então sempre que vocês não quiserem digitar, né, mas isso é importante que vocês entendam o que faz cada um dos recursos, eu vou explicar agora, você pode abrir o meu próprio arquivo, tá, isso com calma, copiar aquela estrutura e colar no de vocês, mas vai com calma, não copia, por exemplo, aqui vão ter outros comandos depois, né, não mexa com eles por enquanto, porque aquilo não foi explicado, então fica ruim, para que vocês possam entender isso aí, tá, então o que eu vou fazer, eu também costumo fazer o seguinte, dentro da pasta de arquivos dos projetos, eu vou vir aqui, ó, deixa eu abrir ele, coloquei aqui, ó, curso 2023, esse é o meu primeiro treinamento esse ano, todos os projetos meus, vocês vão ver uma pasta chamada arquivos, vai ter um zip lá, quando vocês baixarem esse zip e descompactar, vocês vão encontrar aqui, geralmente, tá, a partir dos próximos módulos desse, esse não tem arquivo inicial, porque esse é o primeiro módulo que eu estou desenvolvendo, então você vai encontrar uma pasta chamada arquivos finalizados, essa pasta de arquivos finalizados vai conter tudo o que eu fiz dentro daquele módulo do projeto, então todas as páginas que eu criar aqui, estará aqui dentro, mais para frente eu coloco ele, agora, eu também costumo colocar aqui, ó, fontes, códigos, fontes, pronto, em todos eu vou fazer isso, então vamos supor que eu colei algum recurso ali, como esse agora, então vou colocar aqui, ó, estilos do login, e aqui dentro eu pego aquele conteúdo que eu coloquei, tá, que foi esse form, então ele vai estar aqui dentro de estilos do login, fica também um pouco mais fácil para que você consiga encontrar, ó, estilos do login form, pronto, então eu vou estar separando dessa forma, então se você quiser copiar aqui e colar lá no seu projeto, ok, mas se quiser digitar também, tranquilo, mas o que faz cada um deles aqui? A posição relativa, ela vai manter essa posição dessa caixa, tá, ó, independente do tamanho da resolução, perceba que ela não vai sair do centro, ela sempre vai ficar relativa ali, então é basicamente para isso. Zíndex trabalha a profundidade, né, o que seria essa profundidade? Se eu tiver um outro componente aqui, ó, atrás, então eu poderia ter uma imagem de fundo, em vez de ser essa cor, fosse uma imagem, essa caixa estará sempre acima dela, porque o Zíndex padrão dos elementos, a profundidade dele é zero, se eu coloquei um nessa área, significa que ela estará acima das outras, exceto, é lógico, se vier uma ou outra e eu colocar dois, aí ela vai sobrepondo, então isso é para definir qual elemento fica acima do outro, tá, background, vocês já entenderam, né, é cor, porque nós já fizemos aqui em cima, então o FFF é uma cor branca, é largura máxima que vai atingir esse container do formulário, tá, 360 pixels, que é justamente a largura que eu dei para o login, então não passará disso, a margem, para que ele possa ficar centralizado, nós podemos utilizar o alto ou o zero alto, e aqui eu defini também 100 pixels de imagem, que é para as partes superior e inferior, então ele vai respeitar isso ali também, mas na verdade ele já herda daqui, ó, ele já herda daqui, isso é só para o conteúdo que eu colocar dentro do formulário, é porque aqui eu não coloquei nada ainda, ó, mas se eu colocar alguma coisa aqui, ó, ele vai começar a respeitar essa classe que eu inseri lá, tá, então perceba que aqui já abre um afastamento, tá vendo, ele não fica colado, né, exatamente nas bordas dela, então ele respeita as classes ali, né, os valores que eu coloquei de forma interna, o padding é o afastamento interno, tá, então a margem, ela está ligada ao afastamento dos cantos da página, o padding está ligado ao afastamento interno aqui, ó, que é o espaço que ele vai criar para também não ficar colado ali, aí, no curso de CSS eu explico um pouco mais detalhado cada um desses recursos, todo o texto que entrar vai ficar alinhado ao centro, como já até está lá, e isso aqui é para ele aplicar o shadow, que é a sombra, tá, então aqui eu coloquei 20 pixels, ó, mas poderia ser mais de 50, é interessante depois vocês virem aqui e ir atualizando esses valores, ó, você vai ver que já ficou um pouco mais forte, né, ah não, eu não gostaria nessa posição, quem manda na posição aqui do box shadow é justamente esses valores que estão aqui, ó, então ele está a 5 pixels, né, da direita e a 5 pixels da parte inferior, aqui corresponde à esquerda e aqui a parte superior, então isso aqui é a posição dele, e esses RGBA são cores que tanto podem ser passados em RGBA, né, quanto podem ser passados também em hexadecimal, aqui é o vermelho, tonalidade de vermelho, é verde, que é o green, e aqui é azul, ah, mas e por que essa quarta aqui, A é de alfa, de opacidade, então está 0.2, A poderia ser mais? Poderia, 0.8, né, vai de 0 a 1, tá, quanto maior ali, ó, percebam que mais intenso ficou aquela sombra, então são parâmetros que nós podemos passar aqui para poder personalizar essa sombra, não vem muito ao caso porque eu não vou aprofundar em CSS, em recursos visuais aqui, mas é interessante dar essa explicação rápida para que você entenda o que é cada um desses comandos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí